Fala galera do YouTube, Veskyo voltando aqui mais uma vez e vamos continuar essa mirosca. Seguinte, a gente pegou a lágrima da lua. O que aquele diabinho deve estar fazendo em cima da torre do relógio? Espero que não esteja planejando mais nenhuma travessura. Ok, vamos lá. Vamos voltar, a gente sabe que o Skull Kid está lá em cima da torre do relógio. A gente ainda não sabe a história do Skull Kid. Por que ele está fazendo tudo isso? Outra coisa que eu queria corrigir. Eu falei no começo do vídeo passado que o Link estava procurando de Zelda. Mas isso é errado, me corrigiram. Esqueceu o nome do rapaz que me corrigiu, mas obrigado. Ele está atrás da Neyvi. Infeliz, eu não gosto da Neyvi. E eu estou com sua voz estranha porque eu estou um pouco resfriado, então não ligue para isso. Essa faixinha que está com a gente agora, o nome dela é Taya. Está até escrito lá em cima, vamos ver o que ela quer. Muito bem, já sabemos que onde está Skull Kid. Vamos perguntar perto da torre do relógio. Talvez nos entenda em um interesse. Tá, a gente vai... Tem umas rosas aqui no fundo, são da rua. Eu não posso mandar o pessoal da rua calabouco, então... Beleza. Então, a gente vai... A gente pegou a lacrima da lua. E se não me engano, tem um malucinho... Que tem uma flor especial, sabe? Essas flores aqui, títulos aqui. Ele tem uma flor especial... Que deixa você voar mais alto. E lá fica perto do relógio. Então a gente vai dar a lacrima para ele. Eu acho. Não tenho certeza. A gente vai dar a lacrima da lua pra ele. E ele vai... Nos dar... A propriedade dele. Uma estrutura. Só que eu não sei se agora de noite vai dar certo. Sei que podia dar. Cadê ele? Sei que ele fala pra carai. Aqui, ó. Aí ele vem de noite. Lá vem ele. Muita sacola. Ai ai. Isso é propriedade privada. Não tente usá-la quando não estiver aqui. Ah, então vamos comprar essa mirosa aqui. Ó lá, aquele meio que sei. Ele me deu a escritura na casa dele e sai fora, meu amigo. Tchauzinho. Amiguinho Deku. Ele pegou até uma sacola a mais. Ó aí. Tchau. Eu não sei exatamente o que tem que fazer. Se não me engano tem que esperar até o fim... Até o... Até o final do da... Do tempo. Do último dia. Pra poder subir. Porque no último dia é que abre essa torre. Essa torre só abre uma vez por ano. É que a gente pega um piece of morte. Ou um pedaço de coração. É... Vamos lá. Tá. 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 Não. Se bem que tá tudo fechado nessa hora. Então... Vai ser meio complicadinho. É... Vai ser meio complicadinho. É... Vamos invadir o hotel. É... 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 Entra ai caralho Isso, vamos lá Eu ainda não lembro, já esqueci a senha Pra entrar pro clube Onde vai ter isso aqui? Oh Eu sei Eu não sei se o pessoal vai saber me ajudar Mas tem uma parte aqui Mas No banheiro Muito assustadora Muito assustadora não Digamos tensa Que tem uma mão aqui Que sai da privada E ela ta pedindo papel Papapel, por favor E aqui ta mostrando um jeito de dar o papel pra ele Alguém sabe onde eu pego esse papel? Eu vou dar a escritura pra ele Não vai dar certo, mas Entendeu? Eu quero que alguém Se alguém saiba disso aqui Quem sabe isso aqui é um bônus Sei lá, um item secreto Vamos ver aqui Aqui a recepção Hum O que você quer ta é Vamos ver Se lembra? É uma flor Deku Então por que você usa É uma É Se lembra? É um Deku Então por que você não usa essa flor Deku Nossa Olha A hora A hora Não resta nem 3 dias Então Que flor meu amigo? Ou você ta vendo flor aqui? Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Aqui temos uma vaca bem simpática Eu acho bem legal essa vaca Eu acho bem legal essa vaca Não sei por que Eu curto ela É Ta 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 Deixa eu saber dessa cama aí Ei Ou só Oh torto Chego Chego tarde Amanhecerá outro dia Então boa noite Contarei uma história amanhã Então essa velhinha é bem útil Porque Como amanhecer Eu vou vir falar com ela Porque ela vai contar uma história E a história dela Demora muito tempo Então O tempo passa rápido Digamos que tipo Eu quero que passa Duas horas Porque eu to com pressa no jogo Então vem falar com ela Ela conta uma história de duas horas E se passam duas horas no jogo O que é interessante vocês saberem disso É Vamos ver os quartos de cima É É Eu vou sair daqui certo Então vamos ver esse quarto Só empregados Só empregados Eu então Beleza Vamos aqui Se alguém souber de algum bondo Algum item escondido Me fale Por favor Forçando os quartos dos outros Que coisa feia Helen Que você é muito Perlutido Olha no bloco da fechadura Aqui tem uns manda que joga no baralho É Aqui tem um inseto Eu não sei pra que serve esses insetos Aqui não sei se tem como capturar Quando eu to com o Deku Acho que se dá pra capturar quando tiver link Normal Os vazinhos Eu não sei pra que serve esses Esses Percevejos Sei lá aqui Esse besouro Tinha também no Ocarina of Time Mas eu nunca soube pra que servia Vamos falar com esse bichinho aqui Quer jogar conosco? Só brincando irmão Ele fará nosso jogo ficar muito complexo O que quer dizer? É muito fácil jogar contra você Nós somos iguais Portanto fica fácil saber quando blefa Que bosta não conhecia é bom olhar aqui na janela não é só uma janela olha para o lado não vai amanhecer nunca eu vou precisar o jeito certo de olhar esse relógio porque eu não sei olhar esse relógio essa porta está aberta ou está amanhecendo já vamos olhar essa aqui aqui é um minigame eu já joguei já não é tão difícil já estou tocando amanheceu o segundo dia super testar sem querer o zoado aqui fica essa tela preta por um tempo por causa que a rumo é 100% venci no segundo dia restam 48 horas ok parece que minha leitura está melhorando eu estava gaguejando muito no primeiro vídeo então vamos falar com a velinha lá que eu quero que passe dois dias provadir, está fechado não outra coisa é bom se eu usar o banco porque conforme a gente vai passando o tempo a gente viajando no tempo o nosso dinheiro continua no banco não sei como se é possível mas o dinheiro continua no banco não 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 funcionará não é muito básico ela está pensando em passar alguma coisa e acabou de passar o o carro de som falando sobre o Chapolin que é candidato aqui do meu bairro Chapolin bate nicho não vem ao caso é vamos falar com a velinha acho que ela já acordou está acordada né vela oh torto você terminou de ajudar seu pai então mamãe contará uma história nossa mamãe sai para nós para avó para avisar a avó bem que história eu quero escutar uma que dura dois carnaval do tempo que dura duas horas ou quatro gigantes que dura uma manhã inteira eu quero uma manhã inteira porque eu estou com pressa não quero ler tchau tchau bem e já estamos no dia final já vamos para a parada mais duas horas mas ela não vai contar outra história hoje então não vai diante vamos olhar os vamos olhar os as cidades os lugares aqui se a gente consegue algum bônus se a gente consegue algum bônus algum dinheiro sei lá tchau 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 Ah, então o mal aqui no Skype provavelmente deve ligar pra mim, então se o vídeo pausar vocês já entendem pra mim. É aqui, tem que ter uma flecha, eu lembrei, ele não pode entrar aqui sem flecha. Ou é estilinha, ou coisa do tipo. E aí menino, o que você quer? Lembra do código? 5 4 2 3. Valeu! Já sei que eu posso conferir o código com eles, não sabia disso. Esse baú gigante, vamos entrar. Nossa, eu tomo aí desse baú. Oi moça do cabelozinho. O que que tem de mais pequenino? Quer jogar? Eu quero jogar, vamos jogar velho. O que que custa? O jogo é simples, tem que passar por esse labirinto até chegar. Você pode não parecer um labirinto, mas tem que chegar até lá. Nesse baúzinho aí. E eu provavelmente não vou conseguir, mas vamos tentar. OK. É aí... E aí... E aí... Tô louco, mano Eu não vou saber Eita, porra Já era Olha que foi a primeira vez que eu tentei Eu consegui, cara Beleza Eu não consegui Perdi 10 rupias Mas beleza Não, não quero continuar Cala a boca, sua piranha Obrigado, tchau Sua piranha Mas já deu pra se distrair já Não sei se eles lembram desse cara aqui Esse cara é um carteiro Não fala com ele Fala com ele, par que eu rodei e fala com ele, cara Isso Estou trabalhando Se parar pra conversar, me atrasarei Então fica aí Fica aí Tô brincando, tchau Vamos para o mundo da cidade Eu não lembro exatamente onde fica o bando Deixa eu ver se eu consigo lembrar Ah, outra coisa Eu não sei se vocês repararam, mas Olha isso Isso aí é a lua Ela vai cair aqui nessa cidade Vai todo mundo pro céu Prozares Ah, isso aqui Que que é isso mesmo? Ah, só funcionou com espada Beleza Isso aí é Se não me engano é um save Isso não é um... Não, o save não é É um teleporte Digamos assim Mas eu não venho ao caso agora Que que é isso que eu não sei Não lembro desse lugar Sinceramente Oh, quero uma roupa Oh Se quer estudar Oh, que é essa vaca aí Muito louca Mexendo a cabeça Oh, louca Não sabia de sair não Se você Se quer estudar o caminho da espada Desse centro de treinamento Volte como for um adulto A vaca tá mexendo a cabeça Como que eu fiz aquilo, cara? Não, eu já sei que aqui Eu posso vir aqui Como tiver minha espada E o motoqueiro desgraçado Tá aqui na rua Parece que esse lugar Vai fechar Vamos sair Oh, me voltaram pra fora, cara Vou no banco Vou no banco Vou no banco Vou no banco Vou agitar a moto Aqui o banco Hoje em dia até quem tem muito dinheiro Não deposita nada 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 Então eu te darei um prêmio Dependendo de quanto dinheiro você depositar Por exemplo Se depositar 200 açúcares Te darei um objeto Que o permitirá chegar Carregar muitos rupe Muitos rupe Vamos depositar todos Depois a gente pega Ok, ficamos pobres Ele vai me dar um recifo Sei lá Um cartão E toda vez que a gente vier aqui Esse cartão é a prova Que a gente tem uma conta aqui Do banco Esse banco é meio pobre Acho que qualquer um pode dar um tapa Nesse magrelo aqui E roubar o dinheiro Mas isso não vem ao caso Vamos olhar essas casas aqui Só 10 da manhã Da tarde aliás Posto de troca Vamos ver esse lugar aqui Olha Fazer quando eu te vejo Cara Oh É, Dave Sou um espontâneo Com muito estilo E busca de música agradável O tempo passará um instante Se dançar comigo Vamos dançar então Peraí, acho que eu fiz errado Vamos dançar E Leo Não sabia dessa nome Ta-da Ta-da Essa eu não sabia não Bem legal E que oração É a noite do último dia Agora eu tenho que ficar esperto Porque Sim, eu quero aprender Prática de tocar S misteriosa com som ao contrário poderá frear o tempo, o passar do tempo E se tocar cada nota duas vezes seguidas, poderá avançar meio dia De que música ele está tentando dizer? Eu não aprendi nenhuma música até agora ou aprendi? Tá, vamos gravar isso na mente Se a gente tocar música ao contrário o tempo vai passar devagar Se a gente tocar duas notas de cada... duas vezes cada nota O tempo vai passar duas vezes... não, o tempo vai avançar meio... metade de um dia É útil isso Valeu cara, eu não sabia dessa Tá de afinal já, então é bom ficar pintado duas já Ó um vaso Uma rupia Eu tô rico E aí tio, você tem uma loja? Eu não sabia mano Reloginho da Rosi daí Vamos ver Esse vídeo já tá muito grande Eu vou fazer só parte do relógio e já acabou Ok Provavelmente o fim do mundo está próximo Então... vamos olhar pra lá sim Ô louco, essa loja tá muito próxima Ai meu Deus, e agora? Esse vídeo vai ficar muito longo Mas beleza Vamos lá É... Oh, Hot Porto dos relógios Só se abre uma vez por ano A meia noite da véspera do carnaval Tá, e o que seria o carnaval nesse mundo? Não seria um desfile não, né? Ok, vamos olhar aqui para o meu relógio, esse relógio é muito fera, ainda vou aprender a ver as horas dele, se não me engano são 8 horas, então 9, 10, 11, 12, pois é, 9 horas agora. O que é isso aqui é Caia, a porta da torre do relógio está largada, fala a boca, eu já sei, você acabou de falar isso criatura, a luz está cada vez mais próxima em, ai o que eu vou fazer enquanto isso, não posso dar só para esportar, eu não tenho nada para fazer, é um paquistilzão que fica com a boca aberta, por que que você abre a boca assim, ai, papo ele para de rodar, é, garoto de cu, está me esperando que terminamos a ponte, não, terminamos a ponte da torre, o festival que leva até a entrada da torre, do relógio. Tá, tá, mas foi isso que foi uma pergunta, eu não li como pergunta. Desculpe, meus apedidos estarão em pânico e fugir, entraram em pânico e fugir, isto é, o que teremos da torre do, não é suficiente, não é suficiente alta, não. Ainda que chegarmos em ficar mais alto que a torre do festival, não poderíamos alcançar a entrada da torre do relógio. Sinto muito por isso, eu queria poder assustar essa lua, assustar a lua, parar bem longe. Legal, se tem essa cara feia, você iria poder assustar muito. Mas beleza, é, essa lua tá muito próxima, cara. Ô louco. Incrível como essa lua ainda caiu, ela tem um tempo certinho, ela é bem pontual, ela falou, tô aqui, vou farear aqui, mas não vou cair agora. Vê se tem como acelerar esse jogo. Aperte o botão de acelera, mas não vai ajudar muito não, mas, quem sabe, né. Vamos ver aqui. É, tá sem limitar a FPS. O que podemos fazer? Ah, já tá na hora já, ó. É 11 horas. Eu sei que é 11 horas porque tá marcando um 11 ali e tá de noite. Só isso que eu sei. E é uma lua. E aquele solzinho que fica rodando, eu acho que... Opa. Vai abrir agora. Vamos lá, meu amiguinho, abre esse relógio aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou do mal e feito mesmo. Temos 5 minutos. 5. Quase 6, né. 5 minutos para o fim do mundo. Toda a sua vida e nesses segundos. Eu vou vocabular o tempo pra cantar música pra vocês. Ei. Sabe dessa porra aqui. Ok, momento épico. O Skunkid flutuando. Um momento muito épico. Essa lua é do mal. Ha, ha. Pontinhos. Irmã? Ah, Teo. Estava os... Estava os procurando. É isso, Skunkid. Por que não se livre dessa máscara? Ei, vamos. Está escutando? Pântano. Pântano. Montanha. Anciano. Ikenio. Depressa. Os fatos que ali se encontram, tragam-los aqui. Não fale isso, suave estúpida. Não. O que está fazendo a meu irmão? Skunkid ainda acredita ser nosso amigo depois de fazer isso? Bem, não importa. Ainda que viesse, não seriam capazes de me deter. Hehehehe. Apenas olhem pra cima. Se tiver algum pra detê-la, tentem, então, tente. Essa lua é muito tensa, cara. Esse é o jogo mais tenso do Zelda agora. Vai fonder com todo mundo. Estou nem vendo, cara. E agora, cara? Vamos tacar uma bolinha nesse diabo. O que é isso? Essa ocarina não é de argila, não, cara. É só a ocarina de plástico. Ocarina do tempo. A princesa da Zelda te deu esse precioso instrumento. Coloque o, tá? Vamos colocar ele nos nossos itens para usar. Nolocebuto. Não deu tempo, né? A gente pegou. Hum, acho que a gente tá deixando o que vai falar agora. Você tá deixando as terras de Hiro... Hiro... Não sei pronunciar isso até hoje. Não? Eu sou um lisaço. Eu sou fã de Zelda. Eu não sei pronunciar o nome da cidade e da tal de Link. Então... Que é por pouco... Ainda que por pouco tempo, sinto como se conhecesse a vida inteira. Nunca esquecerei dos dias que passamos em Hiro... Sei lá como pronunciar isso. Eu sou convencida que chegará algum dia e que nos encontraremos de novo. Até que esse dia chegue, por favor, tome isso, bagunça sim. Eu deixei aquele. Sei lá na época que ela deu ao canino do time... Ao canino do time. Oro. Oro para que viaje... Oro. Oro para que viaje em segurança. Oro. Se algo lhe acontecer, lembre-se dessa canção. Esse o idioma, se eu deixei muito perto... Taro... Isso aí... Isso aí... E aí... Taro... Dado assim... Deixa eu lembrar aqui como é que eu se botou. Recordou a canção do tempo Ok, essa melodia oculta no mais profundo da sua mente É uma canção das lembranças de Zelda Ok Só que quando a gente está transformado em Deku, como é que vai tocar essa porcaria? Canção do tempo Desperte o que faz sentir perdido em lembranças Acorde Essa velha eucaria nos ajudará Deus do tempo, nos ajude, por favor, precisamos de mais tempo Como é em classe para mim, você deixa a eucarindra no direito E vamos tocar essa birosca Onde conseguiu esse instrumento? É, de onde você tirou isso? É Bora Vamos voltar no tempo A gente perdeu dinheiro, itens Por isso que é bom deixar no banco A gente voltou para aí Ô louco Voltamos tão longe assim? Não, voltamos tão longe assim não Já estou virado Deku O senhor das máscaras Amanhã do primeiro dia Restam 72 horas Bom, vamos lembrar do que aquele O que, o que houve, tudo A gente voltou no tempo É só isso Bom, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Deixa eu só terminar esse diálogo Começou de novo A lua ainda está lá em cima Não está tão próxima O que aconteceu? Essa canção que tocou Esse instrumento Esse instrumento Espere Isso foi Seu instrumento O vendedor de máscaras disse que Se recuperasse um precioso Um precioso objeto Que te foi roubado Ele poderia te devolver A normalidade Você esqueceu completamente O que é O que é? Eu estou horrível Ok, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou dar um save aqui E até a próxima, galera Até o próximo vídeo Que eu não sei quando vai ser Mas espero que vocês tenham gostado Falou, galera Forte abraço E até a próxima